Fala guerreiro, fala guerreira, nesse vídeo eu vou falar, vou dar o bisu pra você, eu vou falar pra você algumas coisas, três coisas que se alguém falar pra você, você deve fugir dessa pessoa, você deve, sei lá, se desinscrever do canal dela, não falar mais com ela, porque na minha experiência, essas pessoas não estão sendo honestas com você. A primeira dessas coisas é a seguinte, e antes de falar, se inscreve no canal, você curte pra caramba meus conteúdos, assiste meus vídeos, então se inscreve no canal e já deixa também o seu like, beleza? Então a primeira coisa é aquela pessoa que te oferece resultados fáceis, isso pra qualquer coisa na vida, pra ganhar dinheiro, pra ganhar um bom físico, pra ter um bom físico, pra arrumar namorada, pra passar no concurso, não existe caminho fácil, tudo na vida envolve desconforto. Se você decidir passar o dia todo assistindo Netflix deitado no seu sofá, você vai ter desconforto na sua vida, a sua coluna vai começar a doer, no longo prazo você vai ficar gordo, você vai ficar com um problema de saúde, então tudo exige algum tipo de desconforto, algum tipo de coisa que você tem que fazer que você não vai gostar. Então a vida é desconfortável, não é à toa que o neném nasce chorando, ele queria ficar lá na barriguinha da mãe bem tranquilo, não é verdade? Então a vida é desconfortável, é uma vida que ela usa dor, tá? Então primeira coisa, não acredite em ganhos fáceis, ah, ganhe tanto em uma semana, ganhe... Cara, não é porque eu consegui emagrecer 5 quilos em uma semana que eu posso te prometer que você vai emagrecer 5 quilos em uma semana, não é porque eu consegui ganhar 10 mil reais em duas semanas que eu posso prometer pra você que você vai ganhar 10 mil reais em duas semanas, tá certo? Posso falar pra você como eu fiz pra ganhar 10 mil reais em duas semanas ou pra emagrecer tantos quilos em uma semana, tá? Mas eu não posso prometer pra você, beleza? A segunda coisa que eu vejo muita gente falando por aí, que você deve ter muito cuidado, é quando alguém se diz única em alguma coisa. Ah, eu sou a única pessoa que pode te ensinar isso, eu sou a única pessoa que pode te mostrar isso. Cara, existem bilhões de pessoas na face da Terra, será mesmo que essa pessoa aí é a única pessoa a entender desse assunto? Então não caia nesse ponto do figário, tá certo? E a terceira coisa que eu vejo muita gente, cara, falar e que isso causa um mal-estar nas pessoas, é quando a pessoa se diz motivada o tempo todo, é aquele cara que... Cara, eu acordo 4 da manhã todo dia vibrando e eu tô sempre feliz e eu tô sempre com muita energia e eu durmo 3 horas por dia e eu tô sempre, porra, vibrando pra caramba e eu tenho força. Cara, não existe super-homem, cara, não existe. Eu, por exemplo, eu acredito no seguinte, que nós temos... Nós temos... Quando a gente fala de energia ou de sentimentos, cara, eu acho que é tudo muito cíclico, tá? Então vai ter dias que você vai estar motivado, vai ter dias que você não vai estar motivado, vai ter dias que você vai querer fazer tal coisa, vai ter dias que você não vai querer. Então, cara, tem dias que eu não quero sair da cama 7 horas da manhã, tem dias que eu quero ficar até 10 horas da manhã dormindo, tá? Mas, pô, se eu tenho compromisso, se eu tenho coisas pra fazer, eu tenho que ter disciplina o suficiente para superar aquela minha desmotivação. Então não acredite, cara, quando o cara fala pra você que ele tá o tempo todo vibrando pra caralho, ele não tem essa porra, eu não conheço ninguém, ninguém que seja assim. Sabe por quê? Porque o cara que fala isso pra você, ele muitas vezes aparenta nas redes sociais ser assim, mas vai passar uma semana no campo com ele, vai carregar mochila uma semana no campo com ele. Você vai ver, cara, não existe super-homem, não existe, cara, tá? Então nós somos pessoas que estamos envolvidas em momentos de alta e momentos de baixa. Vai ter dias que você não vai querer fazer a parada, então não acredita. E sabe por que isso faz mal? Porque muitas vezes você fica olhando essas pessoas falarem, porra, o fulaninho lá, ele tá o tempo todo vibrando, ele acorda 4 da manhã e vai correr 50 quilômetros. Porra, caramba, por que eu não sou assim, cara? Eu sou um merda, ele é muito melhor que eu. Então a gente começa a se comparar com essas pessoas. Só que, entenda, essa pessoa não tá se mostrando verdadeiramente pra você. Todos nós temos as nossas desmotivações, todos nós temos problemas em casa, todos nós olhamos pra uma conta quando a gente vai pagar e fala, puta que pariu. Não importa se você tem um milhão de reais na sua conta, dez milhões. Quando você olha pra uma conta, pro imposto, você fala, caralho, que merda, vou ter que pagar essa merda? Então assim, todos nós temos problemas, cara. Todos nós temos problemas na vida. Não ache a perfeição, ela não existe. Não ache que a vida do fulaninho é melhor que a sua, ou que a vida do fulaninho lá, ou que ele tem mais energia, ele é mais foda que você. Muitas vezes alguém fala, muitos comentários, né? O pessoal fala, ah, tenente, você é foda. Cara, eu não sou foda porra nenhuma, cara. Eu sou exatamente igual a você. Eu só decidi fazer esse vídeo aqui. Mas eu tenho certeza que muitas das coisas que eu tô falando agora, você concorda e você, porra, poderia muito bem fazer um vídeo e falar sobre isso. Mas porra, por que eu sou melhor que você, cara? Reflete sobre isso. Realmente você acha que o meu cérebro é melhor que o seu? Que a minha carcaça é melhor que a sua? Porra nenhuma, cara. Eu sou exatamente igual a você. Eu nasci lá no interior de Pernambuco, numa família de classe média baixa, e fui progredindo na minha vida através de muito sacrifício. Eu não nasci com dom de porra nenhuma. Tá certo? Eu não tenho facilidade de corrida. Ah, o pessoal... Ah, Tiago, você corre pra caramba. Corre 50 quilômetros. Cara, então você é um cara... Cara, não, cara, tem dia que eu não quero sair pra treinar 10 quilômetros. Tem dia que eu não quero, que eu quero ficar em casa, dormindo. Só que, às vezes, eu não saio, eu fico em casa e, pô, foda-se, hoje eu vou assistir Netflix. Né? E às vezes tem dias que eu faço, cara, foda-se, eu não quero ir, mas eu vou. Então, existem momentos de alta, existem momentos de baixa na vida, tá? Entenda isso, cara. Senão você vai ficar sofrendo, você vai ficar se comparando com outras pessoas e você é igual a qualquer outra pessoa. Se você não tem um problema, tá? Lógico, tem pessoas que têm problemas. Tem pessoas que têm problemas mentais, pessoas que nasceram com deficiências ou adquiriram ao longo da vida. Então, essas pessoas têm uma particularidade na vida. Isso não torna ela pior do que ninguém, mas ela é diferente, vamos dizer assim, tá? Não tem como a gente falar que, ah, um cara que nasceu cego, tá? Ele tem as mesmas possibilidades de alguém que não nasceu cego. É mentira, tá? É mentira. Alguém pode falar isso pra ser politicamente correto com você, mas é mentira. Mas o fato é que se você tem saúde, se você é uma pessoa, entre muitas aspas, tá? Normal, você é a mesma coisa que eu, cara. Então, não fique achando que aquele fulaninho lá, que, porra, acorda 4 horas da manhã vibrando pra caralho, porra, eu leio um livro por dia. Eu sou... Cara, para, para. Menos, menos, tá? Menos, isso talvez ela fale isso pra querer te empurrar algum produto que ela tá vendendo, tá? Pra criar uma imagem de fodão pra vender alguma coisa pra você, tá certo? Então, presta muita atenção. Esses três bizus aqui que eu passei pra vocês, quando alguém falar pra você, tá? Que é o método que ela vende, aquilo vai te oferecer um ganho rápido em qualquer coisa. Quando ela falar que ela é a única em determinada área, ou quando ela falar pra você, né? Ela mostrar pra você que ela é fodona em tudo que faz, cara, foge dessas pessoas. Procura pessoas, referências na sua vida que realmente vão te passar a realidade, que realmente vão te mostrar o que elas fizeram, né? O caminho que elas traçaram na vida delas, mas que não vão ficar tentando mostrar pra você um caminho de perfeição, um caminho fácil, beleza? Fala pra mim o que você achou desse vídeo, tá? Comenta aqui, deixa aqui abaixo seus comentários, deixa aqui abaixo suas experiências, eu curto pra caramba comentar junto com vocês, tá? Comentar os comentários de vocês, tá? E não se esquece também de deixar o seu like pra ajudar o nosso canal a crescer. Tranquilo? Vai na missão, até a próxima, pessoal. Grande satisfação ter você aqui com a gente. Tchau, tchau.